Olá, eu sou Vinícius Santos, técnico de fabricação digital da rede FabLab Livre SP e essa é a série Como Funciona, onde nós vamos falar sobre os principais equipamentos da rede FabLab Livre SP e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a Vacuumform. A Vacuumform é um processo de termoformagem, onde nós utilizamos uma chapa de plástico e depois transformamos essa chapa em uma forma tridimensional. O processo de termoformagem é um pouco antigo, datado desde a época dos egípcios, onde eles transformavam casco de tartaruga, que tem um alto índice de queratina, em formas em bacias para alimentos. Posteriormente, na década de 1870, nós tivemos a inserção das máquinas dentro das indústrias e eles transformavam chapas de celuloide já com moldes em aço. O processo de Vacuumform sempre esteve dentro da indústria, transformando chapas em banheiras de hidromassagem, para-choques de carro, vasilhas, garrafas pets. Então, os materiais que elas produzem estão no nosso dia a dia. No FabLab, a Vacuumform vai ser inserida como uma forma de a gente produzir uma área do empreendedorismo, da produção em série, na qual dentro da rede nós não podemos fabricar. Então, a pessoa vai vir aqui dentro do espaço e vai transformar a sua peça modelo em uma forma tridimensional. E depois ela pode voltar para casa e replicar essa peça várias vezes, sem estar dentro do espaço. Como a máquina funciona? É um funcionamento bem simples. A máquina não utiliza nenhum tipo de software. A gente só utiliza o processo de vácuo. O primeiro passo da máquina é a gente pegar a peça modelo e colocá-la dentro da máquina. Após esse processo, nós pegamos a chapa de plástico, inserimos dentro da máquina. E aí ligamos a nossa resistência, a cama de resistência, que é um espaço que vai aquecer a uma certa temperatura e vai derreter essa chapa de plástico. Após um certo tempo, programado pela máquina, essa chapa de plástico derretida vai ser inserida dentro da câmera um ar, o ar comprimido, aí vem o nome do vácuo. E aí esse vácuo vai conformar o nosso modelo junto com a máquina. E aí, por fim, nós retiramos essa peça e aí a gente já tem uma forma tridimensional. Bom, então é isso. No final, a gente tem uma forma assim. E a partir dessa forma, nós conseguimos reenvasar chocolate, fazer uma placa de chocolate, conseguimos colocar cimento e fazer um piso, conseguimos usar para fazer artes com saboaria, então usar para fazer sabonete, com o molde do FabLab Livre SP. Além disso, nós utilizamos, estamos utilizando dentro da rede, os materiais PVC, PS e PET. Como ainda é uma máquina nova, nós estamos realizando testes dentro da própria rede para saber qual a gama de materiais disponíveis para essa máquina. Esse foi mais um vídeo da série Como Funciona, onde vocês aprenderam um pouco mais sobre a máquina, vá conforme. Siga-nos na rede FabLab Livre SP para saber sobre oficinas, cursos, tutoriais e outros vídeos sobre outros equipamentos da nossa rede. Nós ficamos por aqui e até mais!